Oi amores, tudo bom? Hoje aqui no nosso último dia do sol e todo dia, ficamos aí ó, mês de outubro inteirinho juntos e juntas, né? Foi bem bacana, eu pelo menos gostei bastante, conheci bastante gente nova, bastante gente que se inscreveu no canal, que foi bem bacana também E o principal é que o pessoal interagiu bastante, assim, então foi uma coisa que me deixou bem contente, bem assim, satisfeita, sabe? Porque eu tava com muito medo de fazer esse estudo todo dia, pelo fato do canal ser um canal iniciante, ser um canal ainda tá começando Eu não fiz um ano agora de canal, um ano que eu posto com frequência, um ano que eu posto as coisas toda semana, enfim Então assim, eu tava meio arreciosa por conta disso, mas foi bem bacana, foi melhor do que eu imaginava E eu quero deixar um super beijo, antes de mostrar pra vocês como é que ficou o home office, nós viemos aqui pra isso, né? Eu quero deixar um super beijo pra Aninha Barbosa, Ana Paula Barbosa, gente, ela foi uma das que esteve aqui uns 30 dias realmente, sabe? Comentando, participando, e ela aproveitava e via os outros vídeos, e ela interagiu muito, e fora que ela é uma fofa Ela também tá lá no grupo, no Facebook, e ela assim, é como conhecer-se ela há bastante tempo, sabe? É muito engraçado, porque eu até falei isso pra ela, a gente tava conversando num dia mais, eu acho E eu falei pra ela que eu tenho a impressão que eu conheço ela há muito tempo, de tamanho carinho que eu consegui Que eu peguei por ela, entendeu? E foi aniversário dela esse mês, dia 21, se não me engano Então eu quero deixar assim, amor, um super beijo pra você, que Deus realize todos os desejos do seu coração Você é uma pessoa maravilhosa, que eu tô amando conhecer Você foi uma das pessoas que me deu força pra continuar nesses 30 dias Porque, gente, tem hora que dá uma desanimada, sabe? Ontem mesmo eu tava ouvindo, eu tava conversando com uma colega minha, que ela segue o canal E ela falou um negócio pra mim que me deixou um pouco pensativa depois, sabe? Ela falou assim pra mim, que ela assiste meus vídeos, eu fiquei super feliz, eu já conheço ela tudo, né? E ela falou assim pra mim, quantos inscritos você tem no canal? Aí eu falei, ah, eu vou pra 1.700, tá um comecinho ainda, né? Aí ela falou assim, você precisa fazer alguma coisa pro canal dar uma levantada, né? Aí eu falei assim pra ela, né? Eu falei, é, eu sei, só que assim, o meu foco não é nem assim É, dar uma, essa levantada forçadamente, entendeu? Eu tô no canal, eu tô aqui no YouTube Mas porque no grupo, né? Tudo começou no Facebook E o grupo tá lá e tem as meninas lá e elas pediram um vídeo Então meu foco, na verdade, é pras meninas do Facebook, é pras meninas do grupo Que acabou que estendeu pra outras redes sociais, né? Mas ela me deixou bem pensativa, gente, em relação a isso de eu querer dar um up Porque ela só segue, ela segue muitas YouTubers famosas E eu entendo ela, né? Ela quer viver bem, tanto igual as outras YouTubers famosas Mas quem tá aqui do outro lado sabe que não é tão fácil assim, entendeu? Então quando eu recebo esse carinho de pessoas que eu não conheço Embora o canal esteja começando Eu fico realmente muito contente, muito feliz Porque, gente, eu não sou nada perto de muitos YouTubers por aí, entendeu? Eu faço aqui o que eu gosto de fazer De mostrar as coisas pra vocês Trazer algo bom pra vocês Coisas positivas E claro que eu sei que meu canal pra chegar em 500 mil, 100 mil Tá muito longe disso, gente Nossa, eu nem passo isso na minha cabeça, sabe? Quando eu tiver com 100 mil, 50 mil inscritos Não passo na minha cabeça Senão a gente dá uma pirada Mas o meu foco é vocês que já estão aqui, entendeu? Eu faço por vocês E a Ana Paula é uma que me deu um incentivo muito forte Nesses 30 dias de não parar, continuar Que tem gente ali que tá me assistindo Tem gente ali que tá me acompanhando E isso realmente me deixa muito feliz E eu devo muito a vocês E a Ana Paula, linda, barbosa Que eu tô apaixonada por você, guria Apaixonada por você, meu amor Então super beijo Que Deus realize todos os seus sonhos E desejos que estão aí no seu coraçãozinho, tá bom? Chega de conversa E vale pro que interessa, gente Porque eu terminei o meu home office Tudo feito por mim Eu tô realmente muito orgulhosa de mim Falo mesmo que eu tô orgulhosa Porque eu tô orgulhosa de mim mesmo Porque eu fiz tudo Eu customizei tudo Eu não tô trabalhando Aquela história que você já sabe Então eu usei o que eu já tinha Customizei E ficou muito perfeito Então bora conhecer como ficou meu home office Eu vou ser fofo da vida Eu vou bem fazer um suspense Tô aqui com a câmera no teto E vou descendo ela pra mostrar pra vocês E depois que eu mostrar tudo Eu vou falar tudo que eu usei E é assim que ficou o home office Ficou desse jeito a parede Os móveis Os móveis Ah, quem vê pensa que tá cheio de móvel, né? E vocês sabem que Essa tábua aqui Eu fiz também Eu customizei Era uma tábua de guarda-roupa Nem sei o que que era isso daqui, gente Era alguma coisa do guarda-roupa Que eu coloquei as bolinhas, né? Mostrei no vídeo Aí aqui tem essa caixinha Que eu guardo os durex, ó As coisas no forno de ouvido Coisas de ficar em escritório mesmo, né? Esse daqui é o meu caderno Que eu marco as coisas do canal Que todas as ideias eu marco aqui, gente Esse caderninho aqui Nossa, muita coisa aqui dentro O meu copo lindo Que meu pai me deu Que eu amo E ele eu vou estar usando Pra deixar com água Aqui em cima Porque eu fico muito tempo no computador E eu acho muito importante Ter água, sabe? Por perto, assim Ele eu vou usar sim Por isso que eu deixei ele aqui Pra eu lembrar Meu computador lindo Eu até amei esse fundo aqui Por isso que eu coloquei pra combinar Fundo preto e branco Aí tem esse copinho aqui Que eu já tinha Só coloquei ali a fita isolante preta Pra dar uma quebrada no fofo No rosa e no verde Onde eu coloco caneta, lápis e a tesoura Aí tem um vasinho dourado aqui Esse quadro fofo que eu fiz Até postei lá no Instagram Postei lá no grupo Que eu tô amando esse quadrinho, gente Eu fiz um vídeo desses quadrinhos fofos Mas não foi esse que eu fiz, não Foi o de beijinho, né? Mas é a mesma coisa O diferencial é que tem a fita isolante preta E os cílios E ficou tão fofo aqui em cima Porque é tudo preto e branco Então achei que combinou Aí aqui vinha aquela gaveta, né? Que eu costumizei Que eu mostrei pra vocês No vídeo E aí eu coloquei esse quadro Será que é um quadro? Ele era todo de madeira Aí eu só envolvi ele com a fita isolante também Gente, fita isolante Dá pra fazer muita coisa Sério Aí eu coloquei as rolhas E coloquei esses alfinetes Porque aqui eu vou colocar os lembretes Quando tiver que lembrar de alguma coisa e tal Tem aí os alfinetes pra grudar o papelzinho ali na rolha Aí tem uma plantinha aqui também Que eu amo florzinhas, você sabe Claro, tudo artificial Tem um copinho que tem uns cartãozinhos aqui dentro E uns cartões de memória Essa xícara fofa A minha torre Eiffel Uns bloquinhos de anotações Que eu não mostrei ainda Porque eu quero fazer um vídeo de Materiais de escritório mesmo Tem algumas coisas pra chegar da loja CUT também Então eu quero fazer tudo junto Essa maçãzinha aqui eu também fiz Eu coloquei um EVA branco no fundo E fui cortando nas fitas isolantes E colando assim Que eu achei que ficou bem bonitinho, né? Na decoração E a parede, gente Gente, esses risquinhos são tudo EVA Tudo EVA Se eu olhar pra vocês verem de perto Acho que nem foca isso É EVA, tá? Aquela borrachinha escolar lá Aquele negócio que faz bastante coisa em escola Que eu acordei com essa super ideia Eu falei, eu acho que vai ficar lindo Eu acho que vai dar certo E eu fiz a parede inteira Uma parte da parede, né? Eu fiz aonde está realmente a mesa do home office Porque nesse canto aqui Ainda vai o meu cabideiro de bolsa E nesse canto daqui Já é as fofuras da minha maquiagem Então eu não queria misturar Entendeu? Porque como vai o cabideiro aqui Se eu trago essa decoração de risquinho pra cá Vai aparecer que o meu cabideiro de bolsa Faz parte do home office E não é essa a intenção que eu quero Entendeu? Eu quero realmente fazer Esse canto aqui é só dele E esse canto fofo aqui É só da fofurice Entendeu? Então, na verdade O cabideiro que vai ficar nesse canto Vai estar ali separando os dois ambientes, né? Então por isso que eu não trouxe pra cá Esses, os risquinhos de decoração com EVA E eu achei que ficou muito legal, gente Eu achei que ficou até melhor do que eu imaginava Eu acho que dá super certo Quando você tá sem dinheiro, assim, né? Tá meio quebrado Você usar a criatividade Usar o que você tem na sua casa Porque vai sim ficar bem bacana E eu tô muito contente Eu passo horas aqui E é no meu quarto também, né, gente? Enquanto de não tô aqui deitado na cama Acho que no televisão Tô aqui trabalhando E tá bem tranquilo E é assim que ficou E eu espero que vocês tenham super gostado Dessa minha ideia Do meu novo cantinho Aqui pra trabalhar pra vocês Ah, e outra coisa muito importante, gente Eu colei isso daqui Com a fita dupla face, tá? Não foi com cola quente Por quê, gente? Cola quente, além de fazer aquela meleca Que eu acho que ia manchar toda a parede Na hora de você Se você quiser trocar Se você quiser colocar de outra cor Essa decoração Dá pra você tirar de boa Sem fazer sujeira Sem rasgar a EVA Sem machucar a parede, sabe? Porque às vezes se você coloca cola quente E puxa Sai até a tinta junto Então com a dupla face, não Dá pra você colar E dá pra você tirar de boa Então isso tudo aqui Foi feito com dupla face Que, nossa, tá salvando muito a minha vida Eu já não sou mais nada Sem a fita dupla face Então não façam com cola quente Façam com dupla face Que depois é fácil pra vocês tirar E pronto, meus amores Foi assim que ficou o meu home office Gente, fala Bota aí nos comentários Se não ficou fofo, gente Eu achei assim que ficou Muito a minha cara Foi realmente o que eu queria O que eu planejei O que eu achei que ia dar certo E graças a Deus Deu tudo certo É aquilo que eu disse Eu customizei tudo Eu enfiei a cara mesmo no negócio Falei Eu quero sim Eu vou tentar fazer Eu acho que vai dar certo E realmente deu certo Eu fiquei muito feliz com o resultado E eu quero muito agradecer vocês Pela essa força Que vocês estão me dando aqui no canal Essa companhia, né Que vocês estão sempre por aqui Sempre me dando incentivo, né Sempre dando sugestões de vídeo Que eu acho isso muito bacana Isso é muito importante Pra quem tá aqui do outro lado E eu quero agradecer muito A presença de vocês Nesses 30 dias, tá Quer dizer que tudo que eu faço aqui Realmente é com muito carinho É com muito amor Eu não tô ganhando nada com isso, gente De verdade Eu, assim, sou muito pequena Perto de muitos youtubers Aqui nesse canal Eu sei disso, sabe Eu tô aprendendo Não tem aquela iluminação maravilhosa Não tem aquela câmera super da vida Mas, assim, o que eu tenho Eu tento fazer o melhor Pra passar pra vocês Que tão aí me seguindo Que tão aí comigo, né Nessa caminhada aí Que tá só começando E eu sei bem disso Vocês também sabem disso Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Do meu novo cantinho Tá Foi aquilo que eu quis mesmo Eu quis separar o ambiente No quarto Meu quarto, ele é grande Dá pra fazer bastante coisa nele Isso me ajudou bastante Quem é uma casa nova E eu quis realmente Separar os ambientes Ou aquilo que é de maquiagem O que é o home office Pra dar uma quebrada mesmo Nas fofurices, né Porque tem muita fofurice Aqui na minha casa Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu espero muito vocês Na quinta-feira Que é quando vai ter vídeo de novo Aqui no canal Essa semana Hoje é o nosso último dia Dos 30 dias, tá gente Mas agora continua aí Os vídeos na semana Terça e quinta-feira Eu vou estar por aqui Tá bom Mas agora eu vou Dar uma acalmada E na quinta-feira Eu volto com vocês Então eu espero muito Que vocês tenham bem Lá nas redes sociais Lá no Snapchat Lá no grupo no Facebook Lá na página no Facebook Lá no Gmail Gente, lá no Instagram Eu tô em tudo Então bora me seguir Bora acompanhar as novidades Que eu coloco por lá E um beijo No coração de cada um Tchau Fiquem com Deus Tchau